Eu cheguei agora aqui, sou uma mulher do povo Boa noite a toda gente, boa noite a toda gente Ai, digo de coração, mas ai, digo de coração E obrigado a toda gente, e obrigado a toda gente Ai, quem visitou o chão, mas ai, quem visitou o chão É amizinho sexual, é amizinho sexual É amizinho sexual, é amizinho sexual É amizinho sexual batista, é amizinho sexual batista Quem vai à vossa capela Quem vai à vossa capela Vai ser que já vai com vista Vai ser que já vai com vista Estou aqui há cinco minutos Estou aqui há cinco minutos Já tem a cabeça tonta Já tem a cabeça tonta Quero um pincelha, mano, ouve Que o vale já não dá conta Quero um pincelha, mano Que o vale já não dá conta Ficou com o bicho de penas Que é tua acostumadinha E ficou com o bicho de penas Que é tua acostumadinha Ricardo, eu dou-te presente Pôs olhos da chave linha E Ricardo, eu dou-te presente Pôs olhos da chave linha E uma coisa vou dizer E uma coisa vou dizer Olha que já estou cansado E olha que já estou cansado Eu não quero ir a chave linha Olha que já estou cansado Olha que já estou cansado Mas olha que já estou cansado Eu que não soube cavar Eu que não soube cavar Fá-te lá com a baixada Fá-te lá com a baixada Pois se tu estás bem casado Pois se tu estás bem casado Da chave linha não lames nada Da chave linha não lames nada Acabou o macarrão Agora conta-me doem Acabou o macarrão Agora conta-me doem Eu quero-te ficar com essa velha Que é a Celina cá pra mim Eu quero-te ficar lá com essa velha Que é a Celina e é pra mim Se não fica mazio assim Se não fica mazio Esta mulher não se atrementa Esta mulher não se atrementa Não sei Tu podes ficar com ela Que ela não é ciumenta E tu podes ficar com ela Que ela não é ciumenta Uma coisa tem de dizer E uma coisa tem de dizer E a coisa não fica negra E a coisa não fica negra Se ficarei com ela Assim ficarei com ela Não me falta a espada pra eu estar Não me falta a espada pra eu estar Você dizerá a paz Você dizerá a paz Eu dei a decoração Eu dei a decoração Você não quer pra mim Eu não quer pra mim Eu não tenho atenção Eu dei a decoração Eu dei a decoração Eu dei a decoração Eu agora vou dizer Celina vou me ir embora Eu agora vou dizer Celina vou me ir embora Em cima da minha cama Não aguento seis meia hora Em cima da minha cama Não aguento seis meia hora Não sei que é que é da jeba Eu vou ficar com o broche Que não arranjo mais nenhum Vou ficar com aquele broche Que não arranjo mais nenhum Abra-me o pique amazinho Que aqui tira os bifes a teu Abra-me o pique amazinho Que aqui tira os bifes a teu Estas coisas o pique Estas coisas o pique Cada um canta o que souber Ai cada um canta o que souber O que me haverá acontecer Me haverá acontecer Pra arranjar uma mulher Ai pra me arranjar uma mulher Eu sei que nós faz a pressa Olha gosto de quatro cornes Também gosto de marmelada Olha gosto de quatro cornes E também gosto de barmolos Também gosto de marmelada Olha gosto de quatro carnes E também gosto-me de marmeladas Olha isso tirando as stripas E o aturno a��ifying Fiquei nada, olha aqui, tirando as tripas, o ato não expliquei nada. Vamos às chaminas e às minhas saraocas. E sou daquelas pessoas, não vou atrás da lei. E sou daquelas pessoas, não vou atrás da lei. O Bruno Pé desajuda, se eu te ensino aquele que sai. O Bruno Pé desajuda, se eu te ensino aquele que sai. Já fui a câmara de luvos, já fui a câmara de luvos. E a lana foi o primeiro, e a lana foi o primeiro. O Bruno Pé desajuda, se eu te ensino aquele que sai. O Bruno Pé desajuda, se eu te ensino aquele que sai. Tu já comece, trai o peste, tu já comece, trai o peste. Venha ao chão comer carneira, aí venha ao chão comer carneira. O Bruno Pé desajuda, se eu te ensino aquele que sai. Eu te ensino aquele que sai. Já tenho a garganta seca, quero um cofinho de vinho. E não preciso de ajuda, que está firme bem sozinho. E não preciso de ajuda, que está firme bem sozinho. Rapaz, tu pensa bem, rapaz, tu pensa bem. Tens a noite garantida, e tens a noite garantida. Mas olha que a gente de hoje pôs, eu tenho a ceia perdida. Se a gente se junte em dois, eu tenho a ceia perdida. Gostas de paz, piudinha? Gostas de paz, piudinha? E uma coisa vou-te dizer, e uma coisa vou-te dizer. Pode ser a miudinha, pode ser a miudinha. Mais depressa a creche é que cheira, e mais depressa a creche é que cheira. Você diz que é a rapaz, você diz que é a rapaz. Este é mais que me eu dengue, este é mais que me eu dengue. O que é a rapaz, você diz que é a rapaz, você diz que é a rapaz. O que é a rapaz, você diz que é a rapaz, você diz que é a rapaz. Eu sei que tu não tens que oir para este corpo sustentar. Eu sei que tu não tens que oir para este corpo sustentar. Olha, rapaz, cá o até aí Rapaz, cá o até aí Olha na tua maneira Olha na tua maneira Sou o engenho que eu te amei Sou o engenho que eu te amei Olha, te amei, você já 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 Olha, te amei, você já 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 Vou te dizer a tua gente Vou te dizer a tua gente Eu te amo, eu te canei Eu te amo, eu te canei Eu te amo, eu te canei Porque eu te amo, eu te amo, eu te amo Porque eu te amo, eu te amo Porque eu te amo Eu te amo Tchau.